O consumo de carne de frango cresceu entre os brasileiros e entre os motivos está o aumento do preço da carne vermelha. Para que a conta feche, a alternativa é apostar na criatividade na hora de montar o cardápio. Já deu para perceber que nos próximos dias o que não vai faltar na mesa da Silvana é frango. Nas compras do supermercado, a dona de casa praticamente só tem optado por esse alimento. Pelo motivo da carne ser alta e o meu costume de comer frango. Eu adoro comer frango. O aumento do consumo de frango não é uma tendência apenas na região, mas sim em todo o país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, somente no ano passado, cada brasileiro consumiu cerca de 2,5 kg a mais de frango do que no ano anterior. Em 2019, o consumo de carne de frango no país era de 42 kg e em 2020 esse número subiu para 45. Já no estado, o consumo do alimento foi de mais de 2 milhões de toneladas no ano passado. Segundo o Caged, em 2020 o estado de São Paulo gerou quase 5 mil empregos diretos na área da avicultura. E isso claramente está ligado a essa tendência de consumo, que foi impulsionada pela alta dos preços de produtos variados, como a carne bovina, que subiu 25% no ano passado, segundo o Dieese. Se continuar com esse preço da carne elevado, provavelmente o consumo de frango vai continuar tendo crescimento. Nesta rede de supermercados, a procura pelo alimento subiu 15% neste segundo trimestre. Tem a coxa sobre coxa, a coxa sobre coxa desossada, o frango inteiro, o filé, tudo isso está incluído aí na lista do consumidor. Até mesmo os restaurantes que fornecem marmitas também têm mudado o cardápio. Agora, aqui na marmitaria do Carlos, tem receitas variadas com frango. Você faz o estrogonofe, você faz ele grelhado, você faz ao molho, você faz assado ao forno. E são várias opções com o frango. E nós temos desenvolvido isso e realmente está dando certo. Assim como todos os outros pratos, aqui o frango tem um gostinho diferenciado e agrada o paladar dos clientes. Nós damos aquele jeitinho, conversa, agora as opções que nós temos é o frango, a carne suína e no final da história a gente termina assim, eles aceitando essa opção. Então, vamos lá.